Pessoal, vamos falar sobre o caso dos cachorros que morreram em São Paulo depois de comer uma ração envenenada. Mais de 40 cachorros já acabaram morrendo em vários estados. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Todo Bom, Biroliru Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vamos contar o que aconteceu. Então, isso está sendo investigado ainda, mas parece que havia um petisco para cachorro, comida para cachorro, de nome Bassar, fábrica da Bassar. Então, começaram as investigações com a morte de nove cachorros em São Paulo e Minas Gerais, por suspeita de intoxicação após consumir o petisco. E parece que recolheram o produto e dois lotes específicos que pareciam ter o ingrediente errado. E aí parece que o ingrediente foi fornecido por uma segunda empresa que, por sua vez, adquiriu de um fornecedor internacional e está acusando o fornecedor internacional de ter enviado o produto com problemas químicos ali. E isso que levou, no final das contas, a produção da ração que matou os cachorros. É lógico, a situação é muito triste. Isso é uma coisa que eu fico imaginando a dor das pessoas. Cachorro hoje em dia já virou uma coisa da família, quase um filho para muita gente. e com a morte do cachorro por comida envenenada. Olha que coisa séria isso, né? Então, o caso é muito triste. Eu lamento muito meus sentimentos às famílias que perderam os cachorrinhos. Agora, o que está acontecendo? Muita gente está falando assim, poxa, está vendo? Tem que ter a investigação da Anvisa, ainda bem que a Anvisa faz não sei o que lá. Olha só, na verdade, se você parar para pensar, todos esses produtos aqui tinham autorização da Anvisa. Anvisa não teve nada errado de importação ilegal aqui, não teve nada disso. E, no entanto, o selo da Anvisa não impediu o problema em momento algum. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui, o meu ponto aqui, é que é o contrário do que muita gente pensa. Ah, não, o Estado tem que intervir, tem que inspecionar, tem que fazer aquilo, impedir que aconteçam essas tragédias e coisa e tal. No final das contas, o Estado é ineficiente pra caramba. O Estado não consegue fazer isso, não consegue inspecionar. Ele inspecionou alguns lotes, inspecionou, ele vai dar o selo lá, a pessoa pode importar quanto quiser. E se tiver um acidente, tiver um produto químico, tiver alguma coisa, infelizmente, meu amigo, não vai ter a Anvisa, não vai resolver isso. Nada vai resolver esse tipo de coisa. E veja, um ponto muito importante aqui. Se você tem isso, essa inspeção, essa avaliação por empresas privadas, que é a proposta anarcocapitalista, é você ter empresas que vão botar o selo dizendo, olha só, esse produto é seguro, eu inspecionei, eu tô dizendo que o produto é seguro. Essa empresa, ela vai ter um interesse muito maior do que a Anvisa, de acompanhar esses detalhes, de checar se tudo tá certinho, se não tem problemas na importação e coisa e tal, se as empresas têm um processo pra garantir que o produto que chega importado seja testado minimamente pra ver se tá tudo ok e coisa e tal. A Anvisa não, a Anvisa é um órgão estatal. Todo mundo lá tem o emprego deles, lá não vão ser demitidos, nem que façam merda. Se fizerem muita merda, pode ser que sejam demitidos. Mas enfim, repara como é que a empresa que tá no mercado privado, ela tem um incentivo muito maior a fazer a coisa certa, a efetivamente testar, a efetivamente validar, verificar se não tem problemas, do que a estatal. Achar que Estado vai resolver algum problema, qualquer problema, é um erro. Não, Estado só resolve o problema do Estado. Olha aqui o caso, né, tava tudo com licença da Anvisa, tudo tinha licença da Anvisa aqui. Toda importadora, fabricante do alimento, tudo tem. É lógico, agora, como deu ruim, eles vão caçar alguma coisa pra dizer que ah, não, mas o certificado, a terceira via do certificado tava grampeada e não pode grampear a terceira via do certificado, então não sei o que lá, tava ilegal. Aí agora eles vão achar alguma coisa. Mas a verdade é, tava todo mundo com o selinho da Anvisa, do Inmetro, não sei o que lá, não sei o que lá. Esquece esses institutos brasileiros. Eles não ajudam em nada você a ter uma alimentação mais segura, ou seu cachorro, ou a nada. O que importa é realmente a inspeção privada. A própria empresa, porque veja, empresa nenhuma tem interesse de matar cachorro. Essa empresa aqui vai quebrar essa bassada aqui. Acho muito pouco provável que as pessoas vão ter confiança de comprar produtos dela novamente. A empresa vai quebrar. É uma tragédia isso. A empresa tem muito mais interesse em acertar isso. É raro, mas eles têm muito mais interesse em acertar do que a Anvisa. Não é recorrendo ao Estado que você vai resolver esse tipo de problema. É um problema muito triste. É um problema que pode acontecer de novo. Infelizmente, a verdade é essa. Produção de alimentos, não só pra cachorros, tá? Pra humanos também. Vocês lembram o caso que teve alguns anos atrás de uma cervejaria que também matou um monte de gente? As pessoas beberam cerveja, não perceberam que estava envenenada a cerveja, acabaram morrendo. E descobriram também que era um fornecedor que estava botando comida, que estava botando uma substância indevida ali no processo. Enfim. É uma coisa muito triste. Estado não resolve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.